Consumidor tem direito a reparação de falha até o fim da vida útil de um produto e não só durante a garantia. E o prazo para o consumidor reclamar de defeito ou vício oculto de fabricação começa a contar a partir da descoberta do problema. A decisão também é do Superior Tribunal de Justiça. A quarta turma do STJ manteve rejeição de cobrança de devolução do reparo de um trator que apresentou defeito três anos depois de vendido. A empresa alegava que o problema surgiu quando o prazo de garantia já havia vencido. E o que teria acontecido foi um desgaste natural decorrente do uso. Por isso, a empresa buscava no tribunal receber os quase 7 mil reais equivalentes ao conserto do trator. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, rejeitou os argumentos da fornecedora, já que ficou comprovado nas instâncias inferiores que se tratava de defeito de fabricação. Para ele, o fornecedor não será eternamente responsável pelos produtos colocados em circulação, mas também não se pode limitar a responsabilidade ao prazo contratual de garantia puro e simples estipulado unilateralmente.